Hoje, 27 de Adar, vamos estudar no Tana Diário, baseado no que a gente está explicando até agora, por que a Tzedakah é tão importante. Está escrito que a Tzedakah equivale a todas as mitzvot. Na verdade, no Talmud e no Shalmi, na Gemara de Jerusalém, ela é chamada de mitzvah. Se eu não especifico qual mitzvah é, é a Tzedakah. Porque assim era normal, quando as pessoas queriam falar, ah, vamos fazer uma mitzvah. Qual era a mitzvah? Era a Tzedakah. Por que era comum chamar toda a mitzvah, a Tzedakah, como mitzvah? Porque ela realmente representa o principal das mitzvotativas. E ela é realmente mais do que todos. Por quê? Se toda a intenção é refinar a alma animal, toda a intenção é usar esse mundo, é usar o material, a mitzvah sempre é físico, você pega o sofá físico, o tefillin físico, o lulá físico, toda a ideia é refinar esse mundo. Então, qual é a mitzvah que mais você refina a alma animal? Que mais você coloca seu gás, sua energia, não tem nenhuma igual a Tzedakah. Porque em todos você refina uma parte da alma. Ah, na hora que eu estou fazendo, segurando o lulá, eu estou usando minha mão para segurar o lulá. Mas no Tzedakah que a pessoa pega do seu esforço, toda a vida dela está naquilo. A pessoa trabalha e gasta tempo e cabeça e come para poder trabalhar. E faz isso, e viaja, e o carro, e a gasolina, tudo, tudo, tudo. Está sendo refinado, quando a pessoa pega uma parte disso, dá para Tzedakah, toda a alma dela está sendo levada. Ah, e aquela pessoa que ela não tem que trabalhar tanto para conseguir dinheiro. Mesmo uma pessoa que ela recebe uma boa mesada, ela já tem um lucro já fixo, mesmo assim, com aquele dinheiro, ela poderia comprar a vida da alma animal. Quer dizer, ela poderia comprar comidas, prazeres, passeios, e ela pega e dá para Deus. Ela está dando a vida dela para Deus. Isso é Tzedakah. Por isso que a Gemara fala que a Tzedakah aproxima a Geolá. Nossos sábios dizem isso, porque uma Tzedakah você está refinando muito, muito, muito. A gente falou, o que é Geolá? O que é redenção? É quando o mundo está refinado e pronto para a revelação divina. Tzedakah é uma mitzvah que refina muito, muito, mais do que as outras mitzvot ativas. Por isso que a Tzedakah, ela aproxima o Mashiach. Que seja em breve. Amém. Amém. Amém.